Alô, pessoal! Nosso tema de hoje é artrite reumatóide juvenil. Vamos estudar? A artrite reumatóide juvenil é uma doença ou um grupo de doenças caracterizado por uma sinovite crônica com manifestações extra-articulares de início por volta de 16 anos de idade. Ela possui, na verdade, três subgrupos, a forma poliarticular, oligoarticular e sistêmica. As principais nomenclaturas são a doença de estil, a artrite juvenil, a poliartrite juvenil, a artrite infantil crônica e a artrite idiopática juvenil. Ela causa alterações no tornozelo, catarata e o exantema reumatóide, que é uma forma diferenciada de pele. As principais complicações são a tenocinovite, a miosite, a osteoporose, a periosite, crescimento epifisário acelerado, o fechamento epifisário prematuro, a pifis é a região de crescimento longe-turdinal do osso, a diferença no comprimento dos membros, a iridociclite, que é uma inflamação da íris e manifestações sistêmicas extra-articulares. Como é a intervenção da fisioterapia? Ela vai atuar melhorando os movimentos e a força muscular, como a manutenção das capacidades funcionais do paciente, na qual os pais devem ser orientados a realizar os exercícios em casa a todo dia. A modalidade da dor como forma de tratamento serão utilizadas para aliviar a dor e a rigidez e são utilizadas, por exemplo, o ultrassom, água quente em forma de toalhas úmidas e o uso do infravermelho como também o gelo, a crioterapia. O tratamento nós vamos usar também, vamos indicar talas que vão ser utilizadas para diminuir ou evitar as contraturas, alguns alongamentos para reduzir os encurtamentos musculares e as contraturas articulares. A fisioterapia para criança que começa a caminhar à idade pré-escolar será mais voltada para aquilo que a criança pode e quer fazer, pois geralmente há um tecido e há uma intolerância ao exercício. O nosso tratamento vai exigir uma criatividade extrema do terapeuta utilizando as atividades lúdicas como andar em triciclo, andar em pequenas bicicletas com rodinhas de apoio, a natação, brincadeiras com bola. A fisioterapia para criança de pequena escola vai fazer com que a criança seja tolerante ao exercício, podendo ser utilizada em modalidades para dor, ou seja, atividades para dor, usando talas, alongamentos, atividades físicas e alguns exercícios como o uso do uso do ultrassom, talas e alongamentos, porque elas são um pouco mais conscientes. É necessário também uma boa avaliação, tendo em vista os objetivos que a criança gostaria de atingir. Então a gente tem que estar muito atento aos problemas momentâneos na faixa etária de cada um. Então vejam a grande importância que é a avaliação em cada momento da vida. A artrite reumatória juvenil ainda não é aparente, às vezes nas idades ainda, na infância. Então o fisioterapeuta tem que saber com detalhes cada momento e cada problema que venha a surgir. Vamos manter os estudos, continuem assim, façam suas perguntas se desejarem, deixem seu like se gostaram do vídeo, no mais, até breve pessoal! Se inscreva no canal e ative o sininho.